Brincadeira de hoje aí, no varol das casinhas, o rapaziada apareceu aí. Maralzinho, show de bola, hein? Dia 23 do centro, rapaziada aí, ó. Os troféuzinhos pra não seguir, rapaziada. Botando notizinho perdido que ele tá voando lá em cima. Daqui a pouco eu vou tirar ele, filha da puta no cantar.